Tchela dança, eu danço DJ pra fazer diferente, bota a chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço, balancei no balanço, desse goce egante que me faz cantar Queto onde eu te vejo, desperto o desejo, eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só mesmo beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Vem viver esse sonho, eu te proponho, até suponho vai se apaixonar Por essa alegria, que contagia, a melodia que te faz dançar Eu viajei no meu corpo, descobri o teu gosto, te pisei no teu rosto só pra te beijar Dê uma chance, quem sabe esse lance, vai virar um bom lance, a gente vai namorar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela dança, eu danço, ela dança, eu danço Ela dança, eu danço, parei com os vizinhos Se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço, parei com os vizinhos Pra fazer Quente pra gente dançar E diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço Falou ser no balanço Nesse goce e canta Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço 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 Pela nas pildas Pela nas pildas